Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também. Quero convidar todos para participar amanhã, terça-feira, às 20 horas da live que eu farei com o PG lá do canal Espaço Pesca sobre a customização de iscas artificiais e sobre assuntos de iscas, sobre assuntos de pesca no geral. Aqui ó, eu vou customizar essa skin aqui, é uma Magic Stick, tá judiadinha, é dele, tá judiadinha, tá? Tá judiadinha. Então, aí eu vou pintar isso aqui ao vivo e vou sortear também essa daqui como foi da João Pepino numa live passada que nós fizemos, tá? Aqui, acompanha o canal, tá sabendo disso. E vai ser dos mesmos modos daquela lá, pra essa daqui também, ok? Espero vocês todos lá amanhã e um grande abraço a todos. Tchau! Tchau!